Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É o Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza Mas pra você que nos assiste aí na ilha Daqui a pouco nós vamos mostrar mais uma reportagem Que diz respeito a falhas na segurança pública em Parintins Que tem facilitado crimes de arrombamento Ainda vamos mostrar essa reportagem em Coari Sinal da TV em tempo, de maneira experimental Mas melhorando a cada dia pelo canal 25 Obrigado Coari pela audiência Se quiser participar com a gente, pode ligar pra gente aí de Coari Não tem problema nenhum, a gente atende e coloca no ar Sua participação é muito importante Olha, nós vamos falar agora sobre o caso do Robson Vital de Oliveira De 24 anos O Robson foi preso, me dá a foto dele aí diretor Coloca na tela aí pra gente acompanhar junto com quem tá em casa A foto do Robson Vital de Oliveira de 24 anos Preso ontem na Cidade Nova com uma pequena porção de drogas O Robson estava acompanhado de dois menores Um de 16 e outro de 17 anos Aí a polícia foi, pediu, perguntou com toda a calma do mundo pro Robson Se ele escondia outras drogas em outros lugares e acabou chegando a essa enorme quantidade de entorpecentes Acredita-se que seja pasta base e também maconha Que estava em uma casa no Amazonino Mendes No local também foi encontrado uma série de apetrechos para embalo e refino da droga Além, é claro, de dinheiro, celulares, balança de precisão E o Robson, esse que aparece aí na tela pra você, no detalhe Foi preso em flagrante Levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia E agora vai responder por tráfico de drogas Os outros dois menores Um rapazinho e uma moça Foram levados para a delegacia Especializada em apuração de atos infracionais Os dois foram apreendidos e devem cumprir medidas socioeducativas É pra você ter ideia do que acaba ocasionando aquilo que a gente chama de modalidade de tráfico doméstico Ou seja, usar o ambiente da casa para embalar, preparar o entorpecente e logo depois distribuir A casa caiu pro Robson Coloca mais uma vez o Robson aí na tela Pra que sirva de exemplo a todos aqueles que ainda insistem nesse tipo de crime Só que pro Robson vai ter que ter uma pausa, viu diretor? Será que ele vai pra cadeia pública de Manaus? A casa caiu Vai pra cadeia pública de Manaus Mas vamos em frente com o programa agora O programa da sua comunidade Tem mais destaque de polícia na tela Vamos trazer a informação da prisão de uma dupla Suspeita de crime de receptação Detalhes a gente traz pra você aqui na tela do programa agora Neste momento Solta a reportagem aí, diretor Alexandre de Almeida, de 19 anos, e Bruno Palmares, de 23 Foram presos suspeitos de clonar placas e chassis de veículos roubados Durante a prisão, um carro e uma moto foram apreendidos Nós temos dois casos distintos na delegacia Um é o Bruno que foi preso na invasão Jesus Mideu Ele é acusado de traficar na área E em função do tráfico A pessoa que furtou a moto teria furtado esse veículo E entregue a ele com forma de pagamento O outro se trata do Alexandre O Alexandre é membro de uma quadrilha especializada em roubo de carro de luxo na cidade Ontem ele foi preso em um Cobult roubado Esse Cobult estava clonado Ele foi roubado há um tempo atrás Da cor branca Eles transformaram esse carro em um táxi E eles usavam esse carro nos roubos Segundo a polícia Alexandre de Almeida é integrante de uma quadrilha de roubos de veículos na cidade Aqui na delegacia Ele foi reconhecido por duas vítimas como um dos assaltantes Foi reconhecido no roubo daquela Hilux em que foi vítima a esposa do candidato a prefeito Chico Preto Em outro caso também de uma outra Hilux em que a delegada de polícia foi vítima Ela e seu esposo também que estavam no veículo Alexandre vai responder por roubo e receptação de veículos E Bruno por receptação Os dois foram encaminhados à cadeia pública de Manaus Uma dupla que sai de circulação Um deles é perigosíssimo Faz parte de uma quadrilha organizada Para dar prejuízo ao cidadão Que acaba comprando seu veículo Às vezes com muito trabalho e muito sacrifício E que cai nas garras desse tipo de criminoso Que age muito rapidamente Que pega o veículo Descaracteriza Adultera chassi Adultera placa E dessa maneira vai movimentando um comércio clandestino Porque boa parte desses carros de luxo Principalmente essas picapes de luxo São enviadas para outros estados Ou até mesmo para o interior do estado A polícia É aquilo que eu falei no início do programa A polícia prende uma quadrilha Daqui a pouco tem uma maior atuando E isso acontece E é por isso que é necessário A mudança de estratégia Para chegar a outras ramificações dessas quadrilhas Que infelizmente dão muito prejuízo Não só para o cidadão Mas para o estado de maneira geral São 12 horas e 11 minutos Boa tarde a você que nos acompanha em Parintins Agora há pouco nós falamos Sobre uma situação de Parintins Que diz respeito a uma quadrilha Que se organiza para cometer assaltos E muitas vezes esses assaltos Acontecem por meio de arrombamentos Cristiano, coloca na tela aqui para mim rapidamente A imagem da reportagem que a gente exibiu anteriormente Aquela imagem que mostra Um ajudando o outro a arrombar aquela porta de ferro O bandido entra e muito rapidamente ele age Para dar prejuízo na praça Olha só, isso aqui é uma quadrilha Que já vem sendo investigada E que tem ramificações no Baixo Amazonas Tanto no estado do Amazonas Quanto no estado do Pará Ela age assim, olha Sorrateiramente durante a madrugada O bandido entra, arromba ali Ele já sabe onde ir De que maneira ele vai levar Porque ele já passou antes na casa Ele já entrou antes ali no comércio Então ele já chegou ali durante o dia Já sabe exatamente o que é que vende De que maneira ele vai agir E por isso que eles agem assim Rapidamente essa quadrilha vem sendo procurada Só que aí em Parintins O Tadeu de Souza apurou Mais um caso de arrombamento Muito parecido com esse aqui E agora a polícia investiga Se esse mais novo arrombamento Registrado em Parintins Tem ligação com essa quadrilha Que está atuando em todo o Baixo Amazonas O resultado a gente acompanha na reportagem Aqui na tela Solta aí diretor Bem vestido e sem a menor preocupação Com a câmera de segurança O homem entra e começa a recolher Numa sacola, sapatos e confecções A loja arrombada fica na Praça Eduardo Ribeiro Centro de Parintins Numa área onde a vigilância é redobrada Por conta das agências bancárias Que existem nas proximidades A polícia trabalha para descobrir Se este arrombamento tem a ver Com a quadrilha que vem agindo aqui Na região do Baixo Amazonas Que já realizou arrombamentos Em Juruti, no estado do Pará Terra Santa, também no Pará E no município de Nhamudá No extremo Amazonas Estamos trabalhando ainda em cima Das imagens E vamos solicitar o apoio da população Para que nos ajude A elucidar mais um furto Que aconteceu no nosso município É o dono, né É o dono da loja Olha só como é Olha só a cara de pau do bandido Como esse Ele entra como se fosse O dono tá nem aí Sabe, o dono tava saindo, diretor Sabe, quando o dono saiu E esqueceu alguma coisa na gaveta É mais ou menos isso Observe Volta lá, Cristiano Volta lá O dono da loja saiu e esqueceu Esqueceu o celular na gaveta Voltou Não deu tanto tempo de tirar o capacete Olha aí Aí chegou, rapaz, onde eu deixei Onde eu deixei Aproveitou pra pegar Ah, achei Tá aqui na gaveta Vai lá Olha, é brincadeira Aqui a gente tá relatando pra você Por meio dessas imagens De câmeras de segurança Uma desconfiança Que a polícia civil lá em Parintins tem E que por conta disso Abriu uma investigação Porque age naquela área do Baixo Amazonas Uma quadrilha perigosa E que você observa É tão perigosa Que não tem medo algum de atuar Entrou na loja de confecções Com uma sacolinha Rapidamente Viu que tava precisando De uma bolsa De um sapato Tava precisando ali De uma camisa nova Colocou dentro da sacola O que ele queria mesmo Era dinheiro Foi lá E catou Onde tinha É dessa maneira Que vem agindo Essa quadrilha Ali no Baixo Amazonas E como o Tadeu de Souza Levantou aqui pra gente Essa dúvida Em uma área movimentada De Parintins Em uma área Onde estão localizadas As principais agências bancárias Do município Teoricamente Uma área Onde a segurança Deveria ser reforçada Mas que pelo visto Existe uma falha Se não houvesse a falha O bandido Não tinha entrado Com a maior facilidade Em que entrou E saiu Sem ser percebido Por ninguém Ao menos Pelas câmeras de segurança Que nos dão Essas imagens aqui Pra mostrar Que ele continua atuando E é rápido Olha só Volta essa imagem aí Cristiano Volta por gentileza Essa imagem Aquele Aquele arrecada ali O dinheiro Que ele tá na gaveta Ele rapidamente Pega dinheiro E vai botando no bolso Vai botando no bolso Ficou muito feliz Ao ver aquele dinheiro Olha só rapaz Olha aí Ele vai abrir E aí ele vai começar A arrecadar Achou Achou O que ficou ali no caixa Não sei por que Deixa dinheiro no caixa E já vai entrando no bolso Com uma mão Ele cata o dinheiro E com a outra Ele já acomoda no bolso É muito rápido É muito rápido Mas eu vou dizer uma coisa Eu acredito no trabalho De investigação Da polícia civil Porque várias vezes Nós já mostramos aqui O desenrolar De investigações Em Parintins Que levam A prisão De pessoas Como essa aqui Que agem sorrateiramente Na madrugada E que dão muito prejuízo Ao comércio local Espero que o delegado Bruno Fraga Consiga encontrar Rapidamente Os responsáveis Por essa quadrilha 12 e 16 Vem aí Marcia Lasmar Trazendo Dica Dica especial Você sabe É com ela Então fique atento Amaral Deixa comigo Gente olha só Eu sempre estou aqui Falando de varicel Só que hoje Eu não vou falar Quem vai falar Para você Sobre varicel É a Regina Olha só Eu trabalho com treinamento E passo muito tempo De pé Por causa das minhas varizes Eu comecei a sentir dores Cansaços Sensação de peso Nas minhas pernas Aí eu comecei um tratamento Com varicel Tomando comprimido E passando creme As minhas dores Acabaram Eu não tenho mais aquela sensação De peso De cansaço E consigo dar os meus treinamentos Super bem Até meu intestino Está funcionando melhor Viu Para combater as dores Nas pernas Aquela sensação De peso Cansaço Provocado pelas varizes É só associar Varicel comprimidos Ao varicel creme E pronto Varicel comprimidos Também alivia Os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Pois ajuda A combater os sintomas Da pisão de ventre Que é um dos principais Causadores de hemorroidas A linha Varicel Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes De farmácias Angélica E Forma Bem Eu disse Angélica E Forma Bem Amaral É contigo Obrigado Marcinha 12h17 Está na hora de mais um intervalo No programa da comunidade Enquanto isso Você liga Participa E faz a sua denúncia Até já Até já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto